Fala galera, aqui é Acesso Shop Car, tá sempre aqui com a gente nas novidades automotivas, nos lançamentos. Dia 2 de janeiro de 2017, férias, exatamente 10 horas da manhã aqui em Campo Grande, fazendo a caminhada, curtindo o sol, muitas pessoas estão na beira da piscina, na praia, a gente tá aqui também curtindo as férias, só que não, a gente tá aqui trabalhando e olha só o que nos aguarda hoje. Novo Uno 2017 Attractive 1.0 Firefly, motor de 3 cilindros, 6 válvulas, 77 cavalos abastecido com etanol, motor de alumínio, muita tecnologia embarcada, muita coisa pra gente discutir, e nós vamos fazer um diário de bordo com ele durante 4 dias, hoje, terça-feira, o primeiro dia, a gente vai fazer quarta, quinta e sexta, vamos discutir sobre ele, vamos mandar comentário aqui, perguntas, dúvidas, vamos falar mais sobre esse carro e hoje, primeiro dia, vamos começar! Esse carro, ele começa já, o preço dele inicial, a tabela dele é R$41.840,00, então, acabou aquela história do ninho, milho, baratinho, carrinho pra bater, pra usar na estrada de chão e tal, o Uno subiu de nível, esse carro agora aqui tem um nível de acabamento um pouco melhor, a Fiat deixou pro Mobi esse trabalho de carro mais popular ainda, então aqui a gente tem chave do tipo canivete, vamos ligar aqui, só liga acionando o pedal da embreagem, isso é bem bacana, segurança, principalmente quem tem filho em casa, eu tenho filho em casa, sei que criança tem mania de pegar a chave do carro e tentar dar partida, então é bom somente com o pedal da embreagem acionado, então, acho que uma das grandes discussões que a gente vai ter aqui até sexta-feira é a questão de preço, aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, a concessionária consegue fazer esse carro a R$37,990,00, eles tem uma bonificação com a montadora, alguma coisa, são poucas unidades agora em janeiro que eles vão conseguir fazer esse tipo de preço, então às vezes você vai chegar lá e vai dizer ah, eu quero aquele carro de R$37,990 que o Mário Salgado falou, eu vou choçar pro carro, não vai ter, são poucas unidades que a gente sabe que vai conseguir chegar nesse preço, o que ele vem de série? Ele vem com vidro elétrico nas portas dianteiras, a direção elétrica, o ar-condicionado e só, qualquer outra coisa que você quiser a mais, você vai ter que pagar um pouco a mais por esse carro, esse aqui que a gente está testando tem todos os opcionais, comando de som no volante com Bluetooth, tem o rádio com aquela telinha bonitinha, só que não tem navegação, então ele não é uma central multimídia, não tem câmera de ré, ele tem o ESC, tem o ASR, tem o controle de tração, tem o Hill Road que não deixa o carro descer, quando você está numa subida, está num semáforo, numa rampinha, o carro não desce, está na saída de um shopping, na saída do prédio, tem a rampinha, ele não vai dar aquele soco pra sair, ele vai ficar paradinho, você vai acelerando e vai saindo aos poucos, esse console central aqui, que tem porta óculos, que tem espelhinho, pra gente cuidar as crianças lá atrás, olha ali o espelhinho, tudo isso aqui é opcional, aí esse carro com todos esses adereços, com mais vidro elétrico nas portas traseiras, com mais retrovisor elétrico com repetidor de seta, sistema de tilt-down, quando você vai estacionar em gata ré, ele baixa o espelho retrovisor do lado direito, com todos esses opcionais a mais, com farol de milha, farol de neblina, que milha não existe mais, ele vai sair em torno de 44 mil aqui em Campo Grande, aí se você pegar sem o bônus até aqui mesmo em Campo Grande, você vai pagar em torno de 3 mil a mais, 4 mil a mais por esse carro, então ele vai sair aí quase, digamos que o preço dele, desse jeito que está aqui hoje, 48 mil reais, aí eu digo, vale a pena, pra você que conhece de carro, você que gosta, sempre navegando, sempre pesquisando nos carros anunciados no Shop Car, você pagaria 44 mil reais por um Uno zero, aí você que vai tirar a dúvida com a gente para os próximos vídeos. Uma outra coisa que vai ficar para discussão para amanhã, ou para quinta, ou para sexta, esse carro está até com o selinho do Inmetro, a montadora fez questão de não tirar o selinho do Inmetro do para-brisa, porque no selinho ele fala que ele faz na cidade, no etanol, 9.2 e 13.1 na gasolina. Hoje, terça-feira, dia 2, eu abasteci esse carro na sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2016, o ponteiro quase não mexeu, eu já andei 53 quilômetros, ele está fazendo uma média ruim, 11.3, porque eu estou agora aqui andando num trecho fechado, para fazer as imagens do carro e tal, mas ele chegou a marcar esses 13.1, até 13.3, andando com o ar-condicionado ligado, somente uma pessoa, uma avenidona bem tranquila aqui. Então, no dia a dia, eu acredito que ele vai fazer uns 12.5, vai chegar a fazer esses 13 aí, na estrada, promete que faz 15.1, vamos ver se a gente consegue pegar um trecho de estrada, de repente, esses dias aqui dá uma folguinha, a gente consegue ir aqui perto, perto de Campo Grande, mas o convívio à borda é muito bom, suspensão boa, roda 014 com pneu 1.75, 60, então um pneu bem alto, pneu que dá uma segurança boa, suspensão perfeita para andar nas ruas de Campo Grande, esburacadas. Eu andei com a versão Sport 1.3, sofri um pouquinho, viu? Roda grande, pneu com perfil um pouco mais baixo, a suspensão é um pouco mais acertada, porque o Sport ainda é um pouco mais esportivo mesmo, até na suspensão, então o carro sofreu um pouco. Agora esse aqui é um carro para o dia a dia, é um carro para quem quer realmente usar para o dia a dia, um carro até para a família conseguir carregar quatro pessoas aqui, tranquilamente, quatro adultos. Então eu tenho um filho pequeno, usa cadeirinha, cadeirinha cabe tranquilo ali, minha esposa vai também com folga no banco dianteiro. Lá atrás ele tem opcionais, fazem parte desse pacote que você paga um pouco a mais pelo carro, para ele vir mais equipado. Lá atrás ele tem o cinto de três pontos para o central, para o passageiro central, e tem o encosto de cabeça para o passageiro central também. E aqui inclusive, descansa abraço dianteiro, isso aqui para mim tem que ser de sério em todos os casos, para viajar é fantástico. Nesse carro aqui, na versão automatizada aqui no Sporting, é maravilhoso. E aqui, estou me sentindo bem, estou andando tranquilo, o carrinho é bom, na mão, seguro, gostoso de andar, suspensão firminha, acho que vale a pena o pessoal dar uma pesquisada e ver certinho mais sobre esse carro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho